Padaria e Confeitaria, que doce! Café da manhã, pães e tortas, além de salgados e sanduíches, em padaria tradicional com loja de conveniência. Venha saborear um lanche delicioso com a gente. Temos uma equipe de profissionais esperando por você, no balcão, na mesa, onde você preferir. Estaremos prontos para lhe servir. Um pãozinho quentinho, uma torta especial, um sanduíche? Venha tomar um café conosco. Temos diversas delícias para o seu dia a dia. Padaria, que doce! 42 anos deixando o seu dia mais gostoso.